Aqui curtindo uma noite muito gostosa, hein? A torcida compareceu em peso e ocupou todos os setores do estádio. O que a gente vê é um clima de muita festa, de muito otimismo na arquibancada. Talvez até um reflexo desta noite tão agradável que nós temos hoje. Quem acompanhou as entrevistas nos últimos dias percebeu que os jogadores estão muito concentrados e com muita sede de vitória. Vamos ver se esse discurso se reflete em campo. Estamos aqui neste belo estádio, um excelente local para ver e para jogar futebol. E o time vai para o jogo com dois atacantes e quatro jogadores no meio. Para um 4-4-2 funcionar em qualquer época e desde que foi implementado há mais de 50 anos, é fundamental que todos marquem, que todos armem, que todos ataquem. Em linha pode até recarar um pouquinho um cara mais centralizado, avançar um pouquinho outro, né? Como fazia a Inglaterra lá nos anos 60, enfim. É fundamental você ter equilíbrio e principalmente o famoso box-to-box. O jogador de área a área, em todo o campista. Que marque, que arme e que também chegue para finalizar e pise bastante na área adversária. Apita o árbitro e começa a partida. Aldo, Kaique, fez a inversão do jogo. E convenhamos que a ideia foi ótima, mas não chegou a lugar nenhum. Dá para dizer que ele teve azar, né? Teve visão de jogo, mas faltou acertar o passo. Meteu um bico nela lá para frente. Regis. Buscou o companheiro pelo alto. E a defesa afasta a bola. Olha o drible. Jean. Vem Regis. Olha lá. Ele subiu alto e tocou de cabeça. Bateu. Bateu. Cruzeiro. Inaugura o resultado. Cruzamento na medida. E ele acertou bem de cabeça. Olho aberto. Técnica força. Um belo gol de cabeça. Um belo gol de cabeça. Está aberto. Está aberto o placar. Já tem a vantagem. Para ter a vitória definitiva, eu precisaria fazer mais um. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Procurou alguém ali na frente. E... Partiu pela direita. Lá vai ela pela lateral. Cruzou. Bola na área. Lá vai ela. Mais uma vez para fora. Jogou na frente para ver o que dá. Bola enfiada entre a marcação. Bateu para frente. Regis. A posição é boa. Preparou. Aldo fez o lançamento para frente. E a bola chegou nele. Recebeu o passe. Cruzou. Robertson. Léo. Fim do primeiro tempo. Talvez o treinador precise fazer uma mexida ou duas. Ou pelo menos, praticamente, mudar a equipe. Mudar o ânimo para ter um segundo tempo muito melhor. Apinta o árbitro e o segundo tempo começa. O Botafogo de Ribeirão Preto tem que colocar na cabeça, no corpo, na alma, no fígado, no pâncreas, sei lá o quê, que ainda tem muito jogo pela frente. Só não pode botar mais ansiedade em campo. A ideia é que não vai dar certo mesmo. Passe para frente. Matheus Ferraz. Matheus Ferraz. Jogou a bola lá para frente. Botou para correr. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. Ele bolou bem o lance, mas passou mal a bola. A defesa se saiu bem. Meteu a bola para frente. Jean. Jean. Regis. Para mim, a falta foi bem clara. E o juiz marca a falta. O juiz não mostra o cartão, mas o jogo está ficando quente, hein? O que vale o ingresso? O que vale o ingresso? Regis. Golaço. Gol. Um gol que vale o ingresso. Uma finalização espetacular Que categoria, hein? Agora eles estão dois gols na frente Ele é bom na bola parada Acho que nem com a mão ele ia colocar tão bem essa bola Que golaço Estamos agora com 2 a 0 no placar Bom, meu caro Milton, você sabe que eu não sou de ficar em cima do muro Eu sou mureteiro mesmo, eu sou muro, Bet Mas dessa vez eu vou ficar mesmo em cima do muro Não tenho a menor ideia do que vai acontecer depois do gol Bola enfiada pelo meio da defesa Saiu pela linha de fundo, é tiro de meta O Cruzeiro colocou o sangue novo em campo Leo Mandou pra zona de perigo Limpou a área ali atrás Aldo Está tentando chegar a linha de fundo Olha que cruzamento está sendo feito Voltou muito, voltou pra ajudar a defesa Essa disposição de marcar, atacar, cercar, cruzar, pensar É fundamental pro jogador moderno Pra ele tentar ser mais versátil, mais concreto Mandou a bola pro ataque Boa antecipação ali, matou a jogada adversária Matheus Ferraz Esse aí é daqueles que não tem vergonha de vir lá da frente pra ajudar na marcação É muito legal no futebol de hoje marcar mais a frente como o time está fazendo muito bem Uma boa chance por ali Jadson O árbitro aponta o centro do gramado É fim de jogo Apesar de todo esforço, de toda luta Acabaram perdendo a partida Terminado o jogo Vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Betting O time tinha torcida a favor, o gramado, a casa, só não teve o placar Ficou muito nervoso e acabou perdendo o jogo mesmo na condição de mandante Antes de encerrar, queria agradecer ao meu amigo Mauro Betting Pela sua análise sempre perfeita durante esta noite Muito obrigado, é um prazer de ofício estar contigo, Milton Até a próxima, amigos Tchau